As mixagens, as mixagens mais loucas envolvente do DJ Ellison fazendo você enlouquecer E agora vocês estão preparados pra curtir aquela marcante bacana, hein? Quem é que gosta de marcante aí? Vai relembrar agora, Ellison! Vamos curtir assim, pai, ó! Hoje reacendi a chama aqui no meu coração Saí sozinha pelas ruas pra lembrar do que passou Ouvindo aquela música que fala de amor Que fala de amor Só de amor, só de amor Fala de amor Eu conto as horas e as vezes que não tenho mais você Sabe que cada segundo fere o meu coração E aí, Ellison? Eu conto pra todos meus amigos que contigo sonham Atenção! Três! Dois! Um! Pra ter seu amor Eu vou arriscar Volcar, voltar, voltar E te buscar Quero ter de novo teus beijos Me aperta o desejo Sei que você sabe Fingir que não sabe, amor Perfeitos momentos Quando juravas amor Me guardei em fotos, mas hoje eu sempre pulei Perfeitos momentos Quando juravas amor Me guardei em fotos, mas hoje o tempo levou Vamos aí, Ellison! Deus, humanos, luxo! Ainda ontem em dia Daí com a gente Ele é a primeiríssima dama Alessandra Lima Não sei por que não há Quem? Quem? Quem nunca viveu um amor Que depois virou ilusão Não disse ser eterno Que você chama hoje de ilusão O meu coração é quem diz não eu Virou ilusão Jurei nunca te perdoar Mas agora me deparo que sentado a repensar Ah, ah, lutei pra te esquecer Mas perdi a luta pois meu coração não quer ceder E contigo eu fui gol! Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo Quase teu jeito E olha gente mais tarde Tem DJ Tivo considerado Amor eu quero beber Na cervejada do Esquina Mix Tô disposto E você é um convidado todo especial Ellison! Então promete Que tu me duas no coração E diz que não vai acontecer outra vez não Então promete Que é a última vez Que tu me duas no coração E diz que não vai acontecer outra vez não Aniversário do Ricardo RG Alô Ricardo! Por onde eu vou? O Raul da equipe 5 O turista Tá turistando aí, né? Por onde eu vou? Penso em você Não aguento mais Viver assim A noite cai Não te encontrei Meu amor Não dá pra te esquecer Vai pra hoje! O compositor O poderoso O Reinaldo Nima, o Lucas Toda a galera do Ourá Veio direto do Rio de Janeiro Curtiu o show mesmo O compositor Jura pro pai, é senhor! Eu te juro, não deu Você me enganou Me deixou triste E a de 30? Sinto muito, não deu Te dei o céu, a lua O meu mundo Vou baixar o som, quero ouvir! Você só me fez sofrer Você me feriu E a de 30? Acabou Acabou Banda Rister Banda Rister Um tremor de sucesso Escuta meu amor Entenda de uma vez Você tem que decidir Se esse caso é pra valer Claro que é pra valer Se alguma vez Te fiz sofrer Júlio Salim Janaíra Bonis Um abraço Um abraço do chão A sua estupidez Já não te deixa ver Dieguinho dos Tornadinhos Velha Guarda O presidente Dieguinho Alô Leandrinho de Barituba Porque ninguém Vai conseguir Separar você de mim Porque eu não vou deixar Esse cara que te liga Antes de você deitar Quem será? Me diga quem será? Diz pra ele do perigo Que ele corre Ao te procurar Olha o zoom Com um simples olhar Eu me apaixonei Te liga O amor aconteceu Entre você e eu Chega mais, chega mais, chega A brisa JC Ventos de Navegantes Hugo do Morro De Blumenau Paulinho também Lá no Coqueiro Gabriel Queiroz Sempre chamei Eu amo pra toda vida Você me faz feliz Nunca me senti assim Meu coração Explodindo de paixão Por você Sempre te amarei Duas paixões Me dividem Um é por dinheiro Outro é por amor O que fazer Se tem o que escolher Está tão difícil Esconder não dá, não Se escolher a mão Eu vou perder O luxo que o outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por onde eu vou ser Pra me abraçar Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhar O problema é que chegou Aquela mulher que fez a loucura E o cara ficou doidinho Mas veio você Me deixou em segredo Me desamou Vou baixar o som Quero escutar vocês Mas veio você Vem forte Quem é para esse? Amo nosso estado O que é o amor Canta, canta E eu Pode o que? O show bem Mas tudo bem Pode o que ele vai fazer Oh! 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 E aí Mancha os prontes Maior referência em melody Ora Paz Itom O show bem Eu adoro quando toca em mim E a forma que me faz sorrir Seu beijador se me faz pirar por ti Eu fiz tudo por você Quando acordei e você não estava Bateu a saudade, a vontade de gritar Quero sonhar de novo E o que? Quem tá solteiro canta! É o que? Quero! Segura a mão assim, showbendo! Você me perdeu e agora chorou Vai, vai meu amor Chegou a hora, eu aprendi Já te esqueci, não quero mais você Vou encontrar o meu favor Estou cansada de sofrer Com teus olhos, nos meus olhos Eu vi o som da tua voz Dizendo que se arrependei Não está sendo fácil Tá difícil não chorar Quando vejo nossas fotos O meu ser Giovanni e Luanita Não é fácil apagar as lembranças E o solanização e iluminação Fazendo a nossa goberto Por favor, não desligue agora Preciso ouvir sua voz Estou só Vem me ver Estou sofrendo Querendo seus beijos Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo Sem você Bora, Rubi Glo Cadê você, meu irmão? Eu te amo Eu te amo Pai d'égua Toda a galera aqui com a gente De recepcionário Muito bacana hoje Obrigado, galera Tomamos aquele assaizão gostoso, hein? Bom demais Eu te amo Eu não vivo Sem você Show! Parapa e d'égua É Oficialmente Parceiro do DJ Alisson O show vem Você pede o meu amor E o que fazer Não sei Então, menina Quando eu conheci Você Talvez seja confusão Ilusão de um coração Não sei mais o que fazer Não sei Não sei Eu sei Se não entende o que aconteceu A menina os desagresceu Não conseguiu Joga pra cima Libera Se eu olhar pra lua Efeitos de paixão De adolescência Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão Então você diz pra mim Que esse amor Até mais Sempre Até mais De duro Em Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você se prometer não espalhar Já faz um tempo que eu me encandei com um certo ao pé Mas eu ainda não sei se posso me entregar por isso São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amagam Vem que vem que vem Galera da segunda pó Galera da segunda pó Galera da segunda pó Toma, toma, toma Vem curtir com essa galera Que é sucesso em São Isabel Guilherme, Dieguinho, Wendel Só velha guarda, mano Vem, 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 faz o S, faz o S Élice e Joninho metralhando com a família Super pé Vem, 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 faz o S, faz o S Vejo todo o águia, potência desse som me envolver Vem, 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 faz o S, faz o S Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar Outro amor vou encontrar Acabou, acabou A fome eu dançou Você vacilou Eu tô falando grego, não tô Só os que marcaram Um pouco da nossa história Um pouco das nossas vidas Um pouco dos nossos começos E a gente vai relembrando através da música Hoje com o Engenho Alisson Aqui, Juivini Eu acorde pensando em te falar Alguma coisa que faça lembrar De tudo que vivemos por amar Das noites que fugimos sem pensar Agindo por impulso da paixão Seguindo a voz que vem do coração Deixando acontecer o nosso amor Mais puro e verdadeiro que uma flor Você não sai da minha memória Mesmo assim não tem mais volta Pois me trocou por uma alguém É galera do Juru, não é isso aí com a gente Mas um momento Minha vida dediquei A esse amor que não valeu Isso é verdade, né? Mesmo assim eu te guardei Nas lembranças Esse é o Robigold Deixa a gente na mão E eu A doido Em uma foto dedicada Para mim que tua mãe Olha o vento Olha o vento Pintei O meu cabelo Me valorizei Entrei na academia Eu malhem, malhei Veio a volta por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia... Amigo de gente César a pressão Aqui Guajê Quem é que lembra dessa batida aqui? Quem é que lembra? Quem é que lembra? Quem não tem história É apagado da memória Quem é? Quem não tem... Será quando o Juninho subia? Aí eu tava lá atrás Na época do pop E a gente fazia sempre assim, ó O águia de fogo vai te pegar O águia de fogo vai te pegar Aí! O show me virava sempre assim, ó O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Libera Consista Pra viver o seu As mina vira quando os mano bota Tira Bota, 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 bota Vem devagarinho O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um superpoder Agora é hora de aquecer, tá? Falsa batida aí, cumpade Essa batidinha é maneira Piu 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 da série Pop 10 Fernandinho, primo rico Alô, Fernandinho E logo mais em Blumenau Onde eu escutei uma canção de amor Eu livrei de você Como eu livrei de você Hoje eu li o poema de amor Eu livrei de você Como eu livrei de você Cléber, Giovanni, Daniel, Pichibu Hoje aqui E a galera de Blumenau Já começando por aqui, hein? O bonde aumenta a solidão Sufoca cada dia Mas bate a vontade aqui De te ligar Saber a resposta Se pra mim Você vai querer voltar Hoje eu escutei Uma canção de amor Eu livrei de você Como eu livrei de você Procuro as luzes que Encontrei em seu olhar Quando te conheci Errei Eu sei que não valorizei Você se dedico E eu contigo só brinquei Oh, não consigo comparar Hoje o tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Volta aqui Eu quero dizer que te amo Oh, meu amor Me perdoe Eu fiz tudo errado Oh, 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 oh Esse amor vai junto a nós dois Vai junto a nós dois Oh, 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 oh Meu amor Me perdoe Eu fiz tudo errado Alô Valentim das Teses Oh, oh, oh Esse amor vai junto a nós dois Vai junto a nós dois E o coração fica dividido Estou dividido Entre o meu amor e uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Não das duas é certo pra mim E quem veio de longe Não existe fronteira Não existe barreira Que eu não possa atravessar Não existe nada Somente Deus Pra nos separar A gente se ama Na cama Ou na lama Eu respiro você Em qualquer lugar Caraca, eu só faço besteira Pra te encontrar Se o bicho pegar pra você Pega pra mim também Eu tiro a roupa do meu corpo O bagulho é doido Eu vou pra lua Pé onde treme Eu me entrego ao seu jeito Só você, só você Eu me entrego ao seu amor Com um rosto tão lindo assim Você me apaixonou E agora? Agora que toco em ti Abro os olhos Não lhe vi Se sonhei Foi com o anjo Do amor Foi tão bom Mas foi pena Que acabou Me dê mais Arraias Me dê mais Me dê mais Se sonhei Vem de semana Chega a noite É um convite Toda a galera Se reúne Vai pro pop Eu me arrumo Faço as unhas E o cabelo Passo o perfume Pra você sentir meu cheiro E eles? O super pop Tá tocando E a festa Tá lotada Vou te procurar Com você Vou dançar Joga pra cima Joga, joga Quero voar Com o ar E subiu De novo, vai E subiu Com o águia Vou voar E subiu Com o águia Vou voar É o águia É o águia É o águia Vou voar Vou voar Com o águia É o águia Rodrigo Pintibu Edilene A primeira dama Família Pintibu da TV Cheio verde Oralice Vai! Desculpa Eu nunca te traí Você não cuidou bem de mim Só quero te dizer Que eu já sei Que eu não fui perfeito Mas eu te amo Eu vi saber se eu mereço Mais uma chance Meu amor Já tentei te esquecer Mas quase enlouqueci Nem vem Nem vem dizer Que você tem outro alguém O abraço pro China Do Sideral E a Suzane Do Parque Verde Alô Mariel Sul de Garçanhão Vem, vem dizer Que você tem outro alguém Sei que não mereço Enlouqueço Se estou longe de ti Tanto doido pelo que eu te fiz Quero tanto te fazer feliz Esquece que passou E vim ficar comigo, amor E a gente se sabe Em A gente se sabe Ou 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 Pá, 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 eu tô no pop Pá, 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 é super pop Pá, 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 eu tô no pop Pá, 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 é super pop DJ Josimar vai começar Pedinha no pop, vai agitar Toca DJ, essa fona do pop Os caras doidos da Cidade Nova São velha guarda também Um abraço, chão, vem Bate palma e faz o S Vem, 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 vem Bate palma e faz o S Vem, vem É Tecno Machine aí, é? Tecno Machine Tecno Machine Tecno Machine 3, 2, 1, 0 Alessandro e JP V2 Um abraço, essa galera também Para os primeiros a trazer Alice e Julinho aqui Santa Catarina, chão, vem Então tudo bem Você decidiu, você decidiu pensar mais Em meio a nossa crise Se é assim, tanto faz E não! Não é o final A gente dá certo Te fiz mil apelos Você nem ligou Seu ouro não pode acabar com tudo Eu só quero te falar Eu só quero te falar Que meu corpo sente a falta Do seu corpo Senta e me ouve Não se abre mão De um grande amor Eu sinto que ainda Te faço feliz Sei que é tão difícil Sei que é tão difícil Mas vou mudar Meu bem, não desista de me amar Vem chegando Vem chegando, vem chegando Chegou O som do povo Começou a curtição O poderoso vai tocar Tudo que exige É qualidade de som Ouro negro Você vai achar O Marcelo e o Baziel O Emelie Guimarães A galera de Soura Lá do Marajó A ilha Marajoara Meu irmão Vou curtir o melhor da noite Mas vou no ouro negro Todo mundo vai O som é divino De muito valor E o comando É do DJ Brás Oh, oh, oh Só quero dançar Vem assistir calor É só amor Vou viver a vida em paz Hoje vou no ouro negro dançar Hoje vou no ouro negro dançar Fim de semana A barra vai começar Em Castanhal A noite eu não vou parar Me acompanhe Vem pra cá Vem a curtir Se você entra Você não quer mais Eu vou pra beija Vou curtir o campeão E a moçada Aqui no meio do salão O trantação Show de iluminação Um abração de ex O malato de São Sebastião Da Boa Vista Para Jó Galera do grupo Lobo Saúde Aloha, Lobo Totalmente diferente Manda, vou viver Não sei mais o que fazer Pra você perceber Que eu sou o seu amor Já fiz mil declarações E você sequer notou Tento chamar atenção E me reaproximar Desplançando meu olhar Nos meus sonhos sem querer Eu me vejo com você Eu já fiz de tudo Mas você não vê Até já tentei me entregar O alê Você não entende Que às vezes o amor tá tão perto Esperando um sinal Você não entende Que eu vivo sofrendo Pelo seu amor Se bom dia você vai encontrar no meu olhar A mais forte emoção Quando isso acontecer Vou delirar de paixão Por isso meu coração Não se cansa de esperar Pelo momento final Quando o calor do seu corpo Se envolver no meu Eu já fiz de tudo Eu já fiz de tudo Mas você não vê Até já tentei me entregar Pra valer Você não entende Que às vezes o amor tá tão perto Esperando um sinal O Gabriel é a terra firme E a família pata Eu tô sofrendo Pelo seu amor Come on baby Bora esquitando Bora esquitando Bora esquitando Põe a mãozinha pra cima e grita O bagulho doido Ela veio quiet E hoje eu tô fervendo Ela veio quiet Hoje eu tô fervendo Quer desafiar Não tô entendendo Mexeu, mexeu Para, vai, vai Volta Pelo, vai Pegava enchei Pra me quando não merecer Hoje serei Você Precisei acordar, era tudo tão lindo Até eu recordar Mas um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você Isso faz doer, nem imagino o quanto Quero ver você Sei que não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor Prendi que o nosso amor nunca aconteceu Isso me confunde, amor Doce nega pra você Vai negar pro nosso amor Ou não valeu pra você Você não nega pra nós dois E nem tenta me iludir, enganar Eu vi no seu olhar Enquanto te amava, belirava Percebi que eu nada Mas a melhor forma de curar É dizer adeus Ela diz que me ama, mas sei que não Até fingi bem, mas é em vão Porque eu sei E não desejo isso pra ninguém Por isso que isso não pode ir além Então vamos acabar Vamos deixar isso pra lá Não tem por que insistir no erro Até porque ninguém é de fé Não diz te amo Não, não Não vai mudar nada Isso nunca vai melhorar Não Por isso que isso não pode ir além Vamos parar de brincar E procurar alguém pra amar E pra não piorar este erro E se me deixar E se me deixar E não Não Nós vamos ficar por aqui A nossa história chegou ao fim Se necessita reggaeton Dale Sigue bailando Mami, não pare Acerca-te a mis pantalón Dale Vamos pegarnos como animales Se necessita reggaeton Dale Sigue bailando Mami, não pare Acerca-te a mis pantalón Dale Vamos pegarnos como animales Bota pra cima 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 Fora, Xauber Fora, Xauber Fora, Xauber As 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 molecas já estão na fita As molecas já estão na fita Bota pra cima Bota pra cima É a energia do nosso povo paraense É a energia do nosso povo paraense O águia chegou O águia chegou O que me fez chorar Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar Você é a página virada E com a equipe ficha ficha 28 do Taua eu vou ficar Está difícil de entender Já não sei o que você quer Brigas com o meu coração Te disse que és minha paixão E ganhei só uma ilusão E um tremendo vacilão Nunca está presente quando eu te preciso Sempre que eu te ligo estás com um amigo Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos Nas mãos Você é a vida louca e quer ser patricinha Eu quero algo sério e não brincadeirinhas Baby eu cansei De tentar te mudar Vou tirar o pé Dessa relação Prefiro ficar sozinho E cuidar do coração Vou tirar o pé Dessa relação Pensei que me amavas Mas na real é só atração Banda Arrequise Disparou no sucesso Arrequise Nunca está presente quando eu te preciso Sempre que eu te ligo estás com um amigo Eu sei Que tu pensas que me tens nas mãos Quem é que curte o Boa Rocha aí? Quem é? Quem é? Quem é? Quem curte essa aqui? Eu chorei Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Meu amigo Reinaldo Nima Da minha morena Daí com a gente Direto do Norte, papai Ivan Macedon Vem aí, pagode do Bil, hein Joiville Alô, Bil E a nossa curtisão Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O letrou de ideia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de medo Procurando área Pra ela Mesmo sabendo Pimentinha, curtição Manda abraço pra você Eu tô na vaquejada Mas com a mentinela Oi, vaqueiro Ô, vaqueiro Pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter Eita, bis Escutar Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com olho igual Eu não te tocaria J.B.V. do Zucleber Mais tarde estão com a gente Com o show Vem, Bruno Benal Eu não te tocaria Nunca Espera Não é o que você tá pensando Se acalma A cena que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimento Faz tempo Já ia te contar Agora Não chora Eu só te peço Muita calma Nessa hora Você precisa me escutar Não me ignora Não tô pedindo Pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei Você também errou Está colhendo exatamente Tudo aquilo que plantou Quantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Mas não Fala só Quantas vezes te beijei E você só me levou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Eu sei Que suas amigas Estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando Pra sair Mas você tá se maquiando À toa Porque vai borrar O primeiro gole Que você tomar Quando o showman Vai tocar Vai tocar Ou vai pegar o celular Pega teu menino E dança mais um pouquinho Vai Se tu for beber Não digita Por quê? Tu sabe que saudade Não combina com bebida Tu sabe que saudade Não combina com bebida E se for beber Não digita Tu sabe que saudade Não combina com bebida Tu sabe que saudade Não combina com bebida Pega as tuas coisas E vim morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sou Só as melhores, William! Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Não vai rolar aquela praia, não? Tu tens tudo Que eu procurei Lumenau, daqui a pouquinho! Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No meio Fala Yuri G. Pesca! Em direção A lua Em direção A lua Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Pedi dedo no olho Pra chorar E o quê? E por dentro Querendo rir Tem gente pra inventar Que eu sofri Feito maluco Por você E na madruga E na madruga Não parava de ligar Falar aberto Que sensação é essa Chamele A melhor sensação Que eu já senti Aqui em Santa Catarina Chamele Eu vou beijar primeiro E perguntar Viaja DJ L.C. Joinville Meus paraenses Pega os paraenses E aí Todo mundo Dançando 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 O show vem Quando cê pediu Pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Meti dedo no olho Pra chorar E por dentro Querendo rir Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito maluco Por você E na madruga Não parava De ligar Falar a verdade Quem não quis Te atender Na fonte Dos seus olhos Banhar No seu beijo molhado Vou matar Minha sede Embala Nos seus braços Faça-me sonhar Me leva Pro seu colo Pode me eninar Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos Me causa repios Alesa meus cabelos Tira o meu medo Conta sua vida Sem guardar segredo Tudo entre a gente Pode acontecer Um amor Por tu da vida Um momento de prazer Sem lugar Sem tempo E hora A escolha é sua Te ama Do sol Ou em noite E lua Vem Te atraio Com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Vem Te atraio Com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Cléber Daniel Pitbull Giovanni Paulinho do Coqueiro Nosso amor Um caso complicado De se entender Deixa que eu vou te entender Por que razão Daria Lisson Pois as tombanais Estragam o prazer Para chapéu de palha Nosso amor é lindo É grandinho Para Rio Não imagino amor Por que brigamos tão Querida A gente tem que se entender Me abandonou Né meu irmão Meu bem Eu sei que a gente Nasceu um pro outro Mas o nosso amor Gratidão de Jany Alain Desguiado Pois não foi de volta A frente de hoje Viveu o Jô Jô Também O rei do caqueado De Jô e Vini Silvinha Divulgações Avelho Se fez Banda Saigon Nosso amor Está dilacerando nossos corações Por favor Não vamos apagar a chama da paixão Nosso amor é lindo É grande O encanto Não imagino amor Por que brigamos tão Querida Querida A gente tem que se entender Eu bem Eu sei que a gente Nasceu um pro outro Mas o nosso amor Está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor Se fez Viva Viva Espera E vão Alguém Que eu quero tanto Que fugiu de mim Num dia de verão Aí bebê Chegou Cheguei Grande A tristeza Que de noite Me acompanha Sozinha Na cama Nesse quarto Tão vazio E olha o sentimento Pensamento Lindo os momentos Galera de Bragança Está presente com a gente Um abraço com carinho E deixando também um forte abraço Ao eterno Orlandinho Rei do rock A família Dinheiro Se alguém souber Que diga para mim Onde ele se esconde Viva Viva Espera E vão Alguém Que eu quero tanto Que fugiu de mim Num dia de verão Grande a tristeza Que de noite Me acompanha Sozinha Na cama Nesse quarto Nesse quarto Tão vazio É Robigo Te contar Meu irmão Ana Brose Clique Viagens e turismos Bom demais Galera que Deu apoio total Para a festa de hoje Né Robigo Vamos Vamos Preciso encontrar De uma vez Com esse homem Se alguém souber Que diga para mim Onde ele se esconde Vamos Esquentando 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 Show Vem você passar Me apaixonei No teu No teu olhar Coração Falou Que você Só você É meu grande amor Esperei você Esperei você Voltar Minha paixão Você não voltou Coração Ficou Na triste Solidão Bora Diego Se um dia eu te encontrar Ano que vem bota ele na festa Viu O quanto eu te amo Nas minha paixão Foi o meu primeiro amor Vejo tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Eu não quero mais Cansei de chorar Se te magoei Foi sem pensar E entreguei demais A esse louco amor Bora Elison Me perdoa Eu te preciso Nossa história Toma ta cerveja E me curte assim Bebê Assim se preciso Sou Eu vou gritar Não adianta Minha dor Não vai passar Mas meu amor Agora você vai saber O que eu passei Quando você falou Que ia me deixar Fiquei triste E ia chorar Sem ter direção Para viver A hora bebê Nunca imaginei Que ia sofrer assim O show vem Sem você Perto de mim É duro Mas vou ter Que assim Widdle Rafael E Alessandra Dois humanos De luxo Esse não mexe Por ti em algum lugar Poder te amar Eu vou Sair E com você Ouvir O som do menino Ouvir A combina A produção Com o Ronaldo E o irmão Viajando Nessa Kombi Que é o show Que o povo Consagrou É a paixão Da galera Tocando Para mim Meu amor Pegue a tua marcante Aí Xander Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Vem papai Tento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou Nem o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Me traiu O meu jeito O meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você De mim Não vai Sabe gente É muito bacana Quando a gente vem lá Da região norte E abraçar os nossos Grandes amigos Que a gente não via Realmente há muitos anos Que a gente pode Possa tocar Muitas e muitas vezes Pra esse nosso povo Que realmente merece Todo o nosso carinho O meu amigo Rafael DJ Rafael O chapéu de palha Disse assim Um dia eu iria tocar com você E hoje ele tá realizando O sonho dele Que nada Eu acho que a gente Tem que passar A bola Pra os novatos Pra os DJs que estão chegando Como eu falei No início do show aqui Ninguém é mais do que ninguém Eu não sou melhor do que ninguém Todos nós somos iguais Deus deu aprendizado Pra todos nós É só a gente focar Que a gente chega lá Valeu Elson Pra mim é uma honra Muito grande Estar com você aqui Claro Todo mundo sonha Em tocar ao lado Do melhor DJ do Brasil Eu digo assim mesmo Que nada mais Que um dia após o outro Pra gente realizar esse sonho Não foi no Pará Mas foi aqui Elson Esse dia Que seja eternizado Pra sempre Chapéu de palha E Elson O Jomé E o chapéu de palha Paca Chão Vocês não sabem A imensidão A felicidade que eu tenho Quando as pessoas Se sentem realizadas comigo Desligar o ventilador Onde? Hoje é aniversário do Diego Parabéns Parabéns brother Tudo de melhor Na tua vida Não aguento mais Te amo demais Não vou mais te deixar Onde se esconde Volta pra mim Amor da minha vida Não aguento mais Te amo demais Não vai me cair Com ninguém mais Top, top, top Vem Alisson Toma-te Então quando eu for mim Você não deu valor no amor que oferecia a você O meu coração chorou O que te oferecia eu jamais oferecia a ninguém O mais louco e lindo romance que já existiu Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar Você me perdeu Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que vale amar Aí você vai saber Me perdeu Me perdeu No meu amor De mansinho acelerando o DJ Emerson Vai tocando Eu quero ver A galera curtindo 3, 2, 1 Vai Se eu bebi Se eu bebi Não foi por causa de você Posso chorar Se eu chorei Eu lembro de você Pegue 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 Um tremor De sucesso Se eu bebi Vou encontrar um tremor Se eu could Se eu bebo Eu estou demorando Eu estou demorando De nós dois, como dói A espera de um telefonema Imagina que saia em outro colo A solidão de amar quem não te ama É um veneno sem antídoto Amargura não terá Já já também tem de jeito Já você me deixou Agora eu sou o CDC Sempre o CDC Essa equipe eu nunca vou esquecer Eles vão te fazer sentir emoção CDC, eu sou o CDC E agora E até a ver Vim E só pra te dizer O que, o que, o que Só penso em você Meu águia de fogo Eu sou Na equipe TEF Essa galera que enlouquece e enlouquece Quando a águia sobrevoa TEF Meu coração é super pop TEF Essa galera enlouquece com S Dias, eric e juninho Chegando o Betinho e o Josimar TEF Meu coração é super pop TEF Essa galera enlouquece com S Dias, eric e juninho Chegando o Betinho e o Josimar Tenho uma história pra te revelar Um segredo que não posso mais guardar Vem te ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço, não se assuste, não Antes de te conhecer eu já te amei Antes de te amar eu já me abaixo E o que, Jômei? Sofri tão calado, guardei as palavras Alô, Sueli, alô, Karina Na verdade, eu olhava para ela e ela não me via Falava o tempo todo dela e ela não sabia Pesquisei seu endereço, flores eu mandei Um cartão anônimo escrito te amei No dia seguinte quis me aproximar Peguei o ônibus que ela iria pegar Na próxima parada ela embarcou E com um olhar apaixonante ela me olhou Era você A menina dos meus olhos que eu me apaixonei A menina que as flores e o cartão eu mandei Pra anunciar que era amada mesmo sem saber Admirada muito antes de te conhecer Me perdoe esse tempo todo sem falar Bem antes de te conhecer você vivia vagar Os meus corões, os meus pensamentos meus Até que um dia dentro Levanta a mãozinha e agradece As nossas vidas se encontraram Obrigado meu Deus Ei, ei, ô ô, ei, ei, ô ô Ei, ei, ô ô, ei, ei Banda 007 Ei, ei, ô ô Sou a piranha do banheiro Adoro o super pop Que bota pra quebrar Eu sou a piranha do banheiro 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 Tag, 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 super pop Tag, tag, é nesse geninho Sou a piranha do banheiro Adoro o super pop Que bota pra quebrar Banda Caras A cara do sucesso Não fui eu quem disse adeus Quando tudo estava bem Te ter aqui Foi felicidade Fotos de uma paixão Hoje rola um pelo chão Do amor que existiu Não há nada mais Se for um pesadelo Me acorde Não aguento mais esse terror Que me amei achar que vai embora E não tá nem aí pro que passou Como um dependente Como um dependente procuro você Ainda não descobri Um remédio pressado Preciso de amor Mas você não responde Todo esse sentimento Que tenho por você Como um dependente procuro você Como vou te esquecer Se tudo me lembra você Amor Lindo, gostoso, demais Tudo que a gente viveu Não sei se pra você valeu Pra mim foi bom Ainda escuto sua voz Sussurrar Que é só meu Um amor tão puro vivemos Será que se perdeu O ar que eu respiro é você A luz do meu amanhecer Te amo tanto Me faz sentir vontade de viver Ficar pertinho de você É como Dali, eles são!